Vamos precisar de uma colher de sopa de fermento em pó, vamos precisar de três xícaras de chá de farinha de trigo, vamos precisar de um ovo, vamos precisar de um tablet de caldo de galinha, vamos precisar também de uma xícara de leite e vamos precisar de duas colheres de sopa de margarina. Vamos lá para ver como é que faz. Numa panela a gente vai colocar, eu já coloquei as duas colheres de margarina e o caldo de galinha, aqui ó, está aqui, o caldo de galinha. A gente vai ligar o fogo no fogo baixo, vamos mexendo até derreter a margarina e o caldo de galinha. Fogo baixo, o leite não pode ferir. Já pode amornar. É só o ponto de derreter a margarina, aqui ó. A margarina já derreter, a gente vai ligar o fogo. A gente vai mexendo até derreter, mas fora do fogo, até derreter totalmente o caldo de galinha. Aí depois, bem, ele já está bem derretidinho. Vocês, quem quiser, pode estar acrescentando também queijo parmesão, ervas, mas só que eu não vou fazer, vou fazer bem simples mesmo, porque o pessoal aqui de casa gosta deles simples. Eu vou pegar uma tigela e vou transferir essa mistura para a tigela. O que eu vou fazer? Vou pegar o ovo, vou colocar o ovo aqui. Coloquei o ovo, vou mexer. O leite não pode deixar o leite ferver, tem que só amornar o leite, porque senão cozinha o ovo e o carro. Aí a gente vai acrescentando a farinha. Não pode mexer muito, porque senão, se a gente mexer demais, vai ficar muito mole, vai gastar muita farinha. E vai ficar ruim na hora de fritar, né? A gente vai colocando e mexendo. Quem for colocar o queijo parmesão, cuidado com o sal, porque o tablet já contém sal. Então vocês tem que ter muito cuidado, porque senão está muito saudável. Vocês vão mexendo. Aqui, olha o ponto. Ele não pode ficar muito duro, nem muito mole. Aí, por último, a gente vai acrescentar o fermento. Vamos mexer para agregar ele à massa. Olha aqui como é que fica bonita a massa, olha. Quem quiser estar colocando queijo parmesão, também fica uma delícia. Mas, hoje eu optei para não colocar, porque o pessoal aqui não é muito chegada a queijo parmesão, né? Aí eu vou fazer. Agora, vamos fritar. Olha aqui como é que está a massa. Aqui, ainda sobrou ainda a farinha. Nem usei todas as três xícaras. Parece que deu duas xícaras só de agulha. Um ovo. Aqui, já coloquei o óleo. Agora, a gente vai deixar esquentar para a gente começar a fritar nossos bolinhos. Aqui, eu vou usar essa flezinha aqui. Pode ser maior, mas não muito grande. Porque assim não... Vamos ver. Ainda está frio. Então, a gente não pode deixar o óleo muito quente. Porque se não, não frita por dentro. E o bolinho também não pode estar muito grande. Se não, por dentro fica cru. Então, a gente tem que controlar o tamanho. Se você perguntar para mostrar. Esse aqui ainda está pronto, está branco, tem que ser bem rápido que é para não queimar, senão ele queima por fora, mas por dentro ele fica frio e a gente tem que deixar bem cozidinho por dentro, aí a gente vai controlando o fogo, agora eu vou aqui fritando tudo, quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês o resultado por dentro, como ficou, falou mesmo? senão vai ficar muito cansativo vocês ficarem vendo eu aqui fritando, né? Aí menina, já terminei os bolinhos e agora vamos ver como é que ficou. Ficou com super cozidinho por dentro, o segredo é deixar o óleo mais, não pode esquentar muito, aqui ó, agora fica super cozidinho e crocante. Hum, está uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a calopichita está querendo aclarecer no vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha, tchau e até o próximo, a próxima receita da Cozinha da Bandeca. Tchau! 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 Tchau!